Abremos então da música, porque é igual de séria, e tem que ver, já não sei o que é o que passa com Noé, por esse acercamento, essa forma de levar o relato, a narrativa. Mas às vezes se pergunta, como é ocorrido isto? Antes disso, quero dizer outra coisa. Há uns anos, eu estava em Estocolmo, todavia não se falava de que eu pudiera alguma vez, e estava comigo, editor, e ele, muito contento, me disse, mira, estão aqui nas provas da edição americana, norte-americana. E eu, muito contento, isto foi, não sei, em 1984, por aí, mais ou menos. E eu, muito contento, muito nervioso, era a minha primeira edição norte-americana. Nos Estados Unidos havia um vuelto sul, cabeça estrelhada, para mirar ao outro lado, a um pequeno país, chamado Portugal. e o Uno sempre lhe gosta que lhe queiram, e sobretudo se és dos Estados Unidos. E, então, eu abro o livro, assim, e lhe cerrei, imediatamente. O que é o que havia ocorrido? Há um personagem chamado Edictor, Edictor. O Edictor norte-americano está mal acostumbrado, supongo. Se acostumbrou a ser, dos textos que lhe entregam, o que quiera. Inclusive, chamar ao autor, assim, mira, isto não está bem, este capítulo não interessa, tens que ganhar outro capítulo que diga este e aquele. E o autor, com seu livro, o vuelvo a casa, para ponê-lo de acordo com os desejos, com os órdenes do Edictor. E este Edictor nem sequer me perguntou se eu estaria de acordo com o atentado, com a violência que ele ha cometido contra o meu texto. Um texto que tem uma lógica narrativa própria. E, então, o convirtiu em um texto corrente e normal, com o guión, os diálogos, por aí, e tudo isso, e eu abri, e cerrei, e se acabou. E comuniquei ao editor norte-americano, o seguinte. Eu não sou James Joyce, mas tenho igual direito que James Joyce à integridade do meu texto. Se vocês repitem esta broma de mau gosto, eu lhes pongo um processo. e a verdade é que, a partir daí, nada. Os textos são publicados como têm que ser. E mais. Passaram todos estes anos, e se está, agora mesmo, pelo menos em Inglaterra, saldrá, agora, em setembro, neste mês, setembro-octubro. Uma nova edição do Memorial do Convento, como tinha que ser. O editor reconheceu que não deveria haberlo feito, e, portanto, publica uma nova edição reintegrada em sua identidade. Isto é para dizer que não é gratuito, que não é porque eu tendia que inventar algo distinto do que estão fazendo os outros escritores. Isto é assim porque é assim e tem uma explicação. A minha forma, a minha forma, a minha forma de narrar, nasceu com uma outra novela que se chama, na tradução castelana, em castelhano, Alçado do Suelo. Alçado do Suelo é uma novela sobre os campesinos de Alentejo, que é uma região ao sul de Portugal. Eu não sou de ali, eu vivi em outra que está ao lado, um pouco ao norte. Eu sou de Ribatejo. Ribatejo, o que está, arriba, arriba do Tarro. E Alentejo, o que está alhá do Tarro. Isto significa que, incluso antes que existia Portugal, já existiam ribatejanos e alentejanos. por o fato de que estavam vivendo em um lugar, arriba, é assim, somos mais antigos que a própria nacionalidade. E o que é o que há passado? Que depois, quando eu, no ano de 75, me quedei sem trabalho, por isso da Revolução, não por a Revolução, porque há o que há venido depois, a Contra-Revolução. e, nessa época, eu era diretor, diretor adjunto, de um diário, de um cotidiano, chamado Diário de Notícias, de Lisboa, e me quedei na calle. E me deixaram imediatamente, como... como... indivíduo, peligroso. E, então, é sido, nesse momento, que eu... tomado a decisão, talvez, seguramente, a mais importante da minha vida, pelo menos, como escritor, que foi de não buscar trabalho. Também é certo, que, com a mala fama que eu tinha, com a mala reputação que eu tinha, talvez, não encontraria quem me o dê. Mas, de todas as formas, a verdade é que não o busquei. Eu...